Vou começar em russo, hein? Dobre utron! Maior ime é Fabrício Iago Varuparuski Durante a minha graduação, lá na Unicamp eu tive a oportunidade de ter aula com um cara que chama Paulo Roberto de Oliveira e o Paulinho, dentre diferentes disciplinas ele ministrava a disciplina de metodologia do treinamento esportivo nessa disciplina eu aprendi diferentes coisas uma delas foi que o processo de estruturação do treinamento esportivo e da preparação física pode ser feito com base no modelo que a gente chama de periodização do treino provavelmente vocês já ouviram falar o autor mais famoso quanto a periodização do treinamento desportivo é um russo que na década de 50 sistematizou o modelo da periodização clássica ele se chama Levi Pavlovich Matveyev o Matveyev foi técnico de uma série de atletas de altíssimo nível no cenário mundial medalhistas olímpicos e campeões mundiais no entanto o Matveyev ele não foi consenso inclusive na própria União Soviética outros pesquisadores outros cientistas do esporte identificavam que o modelo do Levi Pavlovich Matveyev conhecido como cargas distribuídas era um modelo que conseguia dar conta ou atender um reduzido número de eventos competitivos e predominantemente para atletas ou esportistas com níveis competitivos ainda modestos no modelo de cargas distribuídas nós temos uma situação que provavelmente você que mexe com preparação de alunos de diferentes modalidades ou naturezas certamente faz então no modelo de carga distribuída distribuída que tem como sinônimo a periodização clássica que o maior representante é o professor Matveyev nesse modelo de cargas distribuídas no processo de preparação física imagina que nós temos como se fosse aqui o início do processo de treino e aqui fosse a competição ok? então ao longo do processo a gente obviamente reduz o que são estímulos gerais ao longo do tempo e aumenta os estímulos específicos e inclusive especiais nesse cenário adicionalmente no modelo de cargas distribuídas nós trabalhamos as diferentes variáveis da aptidão do esportista ao longo do processo todo então imagina que a gente tem estímulos por exemplo ao longo de todo o processo estímulos que são aeróbios ou de resistência enfim a gente tem ao longo de todo o processo por exemplo estímulos de força força ao longo de todo o processo por exemplo estímulos de velocidade ok? e ao longo de todo o processo a gente tem também por exemplo estímulos de flexibilidade compreendem? então nas cargas distribuídas nós desde o primeiro momento até próximo do evento competitivo ou do objetivo principal ao longo dos meses vamos supor que isso aqui sejam meses mês 1 é mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 e mês 6 ao longo de todos os meses nós temos estímulos aeróbios de força velocidade e flexibilidade por exemplo poderiam ser outras variáveis da aptidão agilidade equilíbrio potência enfim mudança de direção não é isso o mais importante nesse momento o mais importante é compreender que ao longo da preparação nós temos cargas que são distribuídas nesse cenário o professor Matyveev ainda considerava que no começo do processo no período preparatório geral nós utilizamos estímulos de natureza mais global e ao longo do processo depois de alguns meses fazendo isso ou semanas dependendo da periodização adotada a gente começa num período preparatório específico e aí a gente tem os períodos pré-competitivo competitivo compostos por mesociclos e microciclos não é o nosso foco falar disso hoje mas é importante para contextualizar ok bem nesse cenário é alguns outros cientistas da União Soviética começaram a observar que os esportistas daquele país estavam apresentando níveis de desempenho competitivo relativamente inferiores aos quais eles poderiam realizar inclusive menores do que outros países e alguns pesquisadores cientistas do esporte começaram a dizer que provavelmente isso estava acontecendo porque o modelo de cargas distribuídas não estava sendo suficiente para gerar uma elevada quebra da homeostase do atleta ou do esportista com vistas a proporcionar uma compensação uma supercompensação subsequente ou seja estava a gente imagina uma linha de homeostase os indivíduos estavam em homeostase e quando recebiam um estímulo esse estímulo por ser de cargas distribuídas geravam apenas uma ligeira fase de alarme com uma ligeira fase de recuperação ok consequentemente voltavam rapidamente para a homeostase a partir desta percepção alguns pesquisadores incluindo o que é o foco da nossa live com o Fabrício de hoje começaram a propor que para atletas de alto nível para participantes ou competidores de elevado nível competitivo deveria haver uma reorganização da planificação do processo de treino o que é um dos pesquisadores é chamado de Yuri Vitalievich Yuri Vitalievich Verkoshansky o professor Verkoshansky ele começou obviamente trabalhar na União Soviética no Instituto de Cultura Física de Moscou desenvolvia o processo ele foi esportista inicialmente de salto e trabalhou com os atletas de salto em altura salto em distância e a partir das suas evidências ele começou a desenvolver um método de treino que é chamado de método de cargas concentradas é chamado também de periodização em bloco ok a lógica do processo que a gente vai ver é um pouco diferente dessa que eu apresentei nesse momento então isso gerou uma série de conflitos obviamente na União Soviética inclusive o professor Verkochansky depois continuou as suas atividades de pesquisa de produção e de intervenção com o esporte na Itália sendo inclusive assessor do Comitê Olímpico Nacional Italiano CONI o professor Verkochansky como eu mostrei em uma série de stories anteriormente publicou diversos livros inclusive bons livros recentemente publicados você pode comprar entrando no site do professor Verkochansky ok www.dessejeito é escrito Verkochansky é um N aqui verkochansky.com tem uma série de livros que você pode comprar no site do professor Verkochansky bem então só que é o pano de fundo ok cargas distribuídas não conseguiam mais dar conta de gerar uma quebra na homeostase consequentemente a fase de alarme era de baixa magnitude breve a compensação também era de baixa magnitude breve consequentemente os atletas não elevavam os seus níveis de performance física como esperado previamente o professor Verkochansky então ele propôs uma outra organização do processo de treino e ele chamou de cargas concentradas se você tiver interesse pode apagar porque eu vou avançar no conteúdo novo e esta imagem pode ficar guardada para ti enfim então fica à vontade se quiser dar um print na tela ok ótimo então nesse cenário o professor Verkochansky ele reorganizou o processo processo de planificação do treino inclusive o professor Yuri Verkochansky não usa frequentemente é raríssimo encontrar nos seus textos o termo periodização do treino o termo macrociclo mesociclo microciclo ele não usa esses termos inclusive para não ser lembrado ou não fazer lembrança ao modelo de cargas distribuídas então o primeiro elemento que a gente precisa conhecer é que o professor Verkochansky optou por fazer um modelo de planificação que as cargas fossem agrupadas ou seja fossem concentradas e ele chamou isso de método conjugado ok o professor Verkochansky chamou de método conjugado nesse cenário o que acontece o método conjugado ele trabalha com as cargas concentradas e com uma interdependência de sobreposição entre tá aqui cara o tema o tema da live cargas concentradas de força e então ele começou a organizar o modelo que as cargas fossem concentradas ou seja o atleta ou esportista passará ou passaria por um período da preparação dele anual realizando estímulos de natureza única porque quando você faz estímulos de natureza distribuída a capacidade de recuperação tecidual ela é reduzida ao passo que quando você faz estímulos de natureza unidirecional você potencializa o processo recuperativo fazendo com que o atleta ou com que o esportista recupere de modo mais rápido a sua aptidão e a estabilidade orgânica então um exemplo do método conjugado envolve utilizar um período de treino aeróbio após este período de treino aeróbio que pode ser de alta intensidade pode ser glicolítico não importa muito desde que seja um modelo de base que vai explorar o elemento aeróbio e eu agora escrevi de trás pra frente é pra vocês este modelo aeróbio ele está no início do processo após este período de treino aeróbio a gente começa por exemplo num momento num estímulo que é de força então a gente sai dessa fase e entra numa fase que é uma fase por exemplo de força nessa fase de força a gente tem estímulos que são mistos glicolítico ATP-CP de produção de estresse elevado no sistema neuromuscular após essa fase de força a gente tem uma fase subsequente que vai estar associada aos estímulos de velocidade então a gente passa pra última fase que seria por exemplo a fase de resistência de velocidade então notem cada uma destas etapas ou blocos como chama o professor Verkochansky bloco A B C enfim são unidirecionais ou seja nesta fase por exemplo de estímulos aeróbios glicolíticos predominantemente nós vamos ter estímulos pra melhora do sistema de captação transporte e uso de oxigênio e isso vai ser potencializado ao extremo depois disto na fase seguinte é reduzida quase a zero é muito pouco estímulo aeróbico que vai acontecer e aí eu tenho uma elevada participação ou estímulos do treino de força notem que enquanto eu estou fazendo bloco aeróbio eu tenho estímulo de força só que ele é muito reduzido ok depois eu tenho magnitude ou predomínio da parte de força aí sai isso daqui entra a parte de velocidade depois sai isso daqui e entra a parte de resistência de velocidade isso aqui é pra ter uma ideia geral do que é chamado de método conjugado ok com esta proposta qual é a ideia do professor Verkochansky que naquela lógica que a gente tem da homeostase nós saímos da situação de homeostase ou de equilíbrio ok embora seja discutível o termo equilíbrio orgânico é porque estes estímulos geram estresse tão grande no organismo que a fase de o estresse aqui ó ele gera uma modificação profunda no organismo e esta modificação profunda do organismo ela vai demandar um tempo para sua recuperação no entanto o que o professor Verkochansky viu que quando há esta depressão profunda a partir do sistema conjugado o processo de supercompensação ele é tardio ou seja o pico de desempenho vai se dar mais longe mas mais do que isto ele observou que além de ser tardio este pico é mais duradouro antes de cair ok então inclusive este fenômeno é amplamente conhecido como EPDT ok EPDT o efeito posterior duradouro do treinamento então isto é a base da reflexão para a organização do processo de preparação de um atleta de alto nível é importante deixar claro nesse momento que quando o professor Yuri Verkochansky organizou este modelo de planificação ele não é voltado ou ele não foi pensado para atletas de nível estadual de nível municipal de várzea de baixa aptidão competitiva porque este acúmulo que a gente vai ver na sequência para gerar esta depressão profunda no organismo aumenta muito a chance do indivíduo se machucar ou se lesionar então apenas atletas com elevada aptidão é que conseguem suportar esta carga sem apresentar lesão atletas de menor nível não conseguem suportar isto e aí a chance de lesão é elevada note que o desenho de baixo ele se sobrepõe ao conjugado de cima ou seja aqui ó no estímulo de força é que eu vou gerar essa depressão gigantesca e aí quando eu começar a supercompensação é que vem os estímulos de velocidade e de resistência de velocidade ok então na maior no maior cume da supercompensação do efeito posterior duradouro é quando eu vou dar os estímulos a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho de treinos para velocidade para resistência de velocidade ou resistência específica beleza então é nesse cenário que a gente se encontra neste momento é existe um subsequenciamento dos diferentes meios de treino então para cada modalidade esportiva diferente há uma sugestão do Verkoshansky para o subsequenciamento dos esforços então para quem quiser tirar um print fica à vontade porque eu vou apagar e eu vou mostrar dois exemplos de sequenciamento de meios de treino ok então quem quiser apagar fica à vontade beleza então vou apagar aqui bem então por exemplo é peguei uma colinha aqui para não me perder né meu já basta fazer cagada sem essa essa colinha então fica mais ou menos desse modo a exemplificação eu vou desenhar uma para vocês poderem ver beleza então por exemplo para atletas lançadores ou arremessadores o professor o professor Verkoshansky ele considera o subsequenciamento utilizando por exemplo exercícios de arremesso que são essenciais ok os exercícios essenciais de arremesso então a gente vai fazer uma sobreposição e vai começar com depois de modo conjugado inclusive os exercícios de resistência geral beleza exercícios em circuito exercícios com sobrecarga não muito pesada mas com várias séries e repetições então depois tem um novo é subsequenciamento que são os exercícios para força máxima específica específica então a gente tem o último estímulo que está associado com os exercícios de força ele chama de força explosiva também conhecido como exercícios de potência certo então seria um modelo para arremessadores de subsequenciamento dos diferentes meios de treino ao longo do processo se a gente fosse utilizar outra modalidade vamos pegar o exemplo de corredores por exemplo tá corredores de meio fundo com atletas de meio fundo o estímulo envolve uma primeira parte está associada com circuitos treinamento em circuito além do treinamento em circuito aí depois o Verkochansky sugere que tenha estímulos relacionados por exemplo em corrida que gera estresse durante o processo por exemplo na areia na neve vai ficar difícil para a gente fazer na neve mas enfim então insere depois os estímulos de corrida com saltos e após isso entra o modelo de saltos mais corrida por exemplo inclinada a clive ok a clive fica melhor a clive então notem que quando a gente fala de carga concentrada não precisa ser carga concentrada só de força eu posso ter carga concentrada aeróbia ok existe um modelo de cargas concentradas aeróbias inclusive com treino intervalado de alta intensidade que vai ser alvo de uma próxima live muito legal eu vou mostrar um exemplo que a gente tem usado com atletas de luta inclusive a gente publicou um artigo faz alguns anos eu emerson luciano mateus com o pessoal de barueri um dos atletas foi o kitadai que depois ganhou do nomura enfim um atleta de altíssimo nível e a gente tem um modelo utilizado no cotidiano das modalidades de combate que eu particularmente tenho preferência por aplicar ok então se tu quiseres você fica à vontade para fazer o print da tela e se você quiser sair da live é só dar um sair é muito tranquilo fazer isso então não precisa ficar suportando a minha voz as minhas ideias ou que eu tenha interesse de falar tudo bem lamentavelmente a gente tem que lidar com esse modelo de esforço para tolerar pessoas que são inadequadas mas você não tem que fazer isso beleza se você quiser sair fica à vontade então se você quiser fazer um print da tela por favor vou tomar o maior prazer em compartilhar esse conhecimento contigo bem então nesse cenário um dos modelos que a gente tem utilizado com os lutadores envolve três os três blocos então a gente usa bloco A, B e C certo? a gente começa a duração normalmente vai variar de acordo com o calendário competitivo nós temos normalmente a possibilidade de trabalhar com ciclos que envolvem três ciclos no ano dois ciclos no ano normalmente a situação bastante adequada envolve próximo de 20 semanas 22 semanas tá mas óbvio que isso tem uma elevada variação por exemplo para lutadores o professor Verkochansky tem um modelo que envolve mas envolve três ciclos ok? é um modelo de três ciclos para lutadores e esse modelo de três ciclos ele tá apresentado no livro do professor Verkochansky com um modelo e obviamente com a dinâmica da carga é bem legal esse livro inclusive eu coloquei no stories para quem tiver interesse de acessar bem então como que a gente faz com os caras que lutam ok? pelo menos como eu faço o bloco A é um bloco que a gente chama de treino concentrado então esse bloco A é um bloco que tem três a gente chama de microetapas ok? microetapa A1 na microetapa A1 a gente vai colocar três tipos de estímulos a gente vai colocar exercícios técnicos que são essenciais ou seja o meu atleta ele não fica fazendo treino de elevada composição tática complexidade técnica não o que é essencial o mínimo que ele precisa de essencial isso é parte da etapa da microetapa A1 além disso muito exercício poliarticular ok? então exercícios tanto em circuito métodos de séries múltiplas exercícios que envolvem diversas articulações principais grupos musculares com uma elevada quantidade um volume muito alto ok? e a gente começa com exercícios de saltabilidade simples ok? saltabilidade simples então o atleta vai fazer salto vertical salto horizontal dois três saltos horizontais dois três saltos verticais coisas dessa dessa natureza bem aí a microetapa A2 E eu caguei que eu deveria ter feito de vermelho a microetapa A2 é aquela microetapa que a gente vai concentrar as cargas disso daqui ok? com um elevado volume então eu aumento ainda mais o volume dos estímulos de força além do aumento do volume dos estímulos de força nesta microetapa A2 a gente vai inserir o que é chamado de treinamento de choque ok? o treinamento de choque é um modelo de esforço que envolve normalmente estímulos com rápida mudança de direção com elevados ciclos de alongamento encurtamento saltabilidade múltipla inclusive superando barreiras né plintos coisas dessa natureza e além deste elemento a gente começa a fazer estímulos de ligação técnica complexa ou seja nos modelos de ligação técnica complexa lembra que aqui em cima anteriormente nós fazíamos o que era exercícios técnicos essenciais aqui não aqui a gente já começa a fazer golpes em sequência passagens combinadas posições que se articulam entre si de modo sucessivo para poder realizar o que é chamar não é transferência o termo adequado mas é para poder aliar os estímulos feitos previamente com uma transformação para as atividades específicas e então a gente tem nesse cenário o bloco no final do bloco A a chamada micro etapa A3 ok na micro etapa A3 estas cargas que eram concentradas de força a gente vai fazer uma elevada redução do volume com um elevado aumento da intensidade ok além desta característica também estão presentes os saltos em profundidade e além dos saltos em profundidade aqui tem uma parte muito importante que ela envolve os esforços específicos então nesse cenário os esforços específicos eles envolvem por exemplo se for luta mini combates de 5 7 segundos com altíssima intensidade para o professor Verkochansky um atleta de alto nível competitivo não deve realizar esforços específicos em baixa intensidade ou em velocidade reduzida então neste momento aqui quando a gente diminui muito o volume ok extremamente pequeno o volume mas com intensidade alta o volume pequeno de salto em profundidade mas em intensidade alta a gente começa a aumentar os esforços específicos em alta intensidade então por exemplo eu coloco 3 lutadores um indivíduo 3 lutadores um indivíduo segura o outro por exemplo ok e esse sujeito que está aqui vai tentar derrubar este cara aqui esse aqui está fazendo uma resistência então ele faz 3, 4 entradas esse aqui segura e depois esse aqui projeta lutas em períodos curtos eu posso nestes modelos de salto profundo inclusive eu posso fazer essas conexões com treino de choque fazer o salto em profundidade e na sequência realizar esse tipo de estímulo ok tudo isto é o bloco A normalmente o que é saudável de duração a gente vai trabalhar isso aqui perto de quatro semanas perto de quatro semanas e isto aqui perto de quatro semanas ok eu posso fazer depois ciclos mais curtos mas é importante que eu tenha um primeiro ciclo mais longo de fundamentação tudo isto é o bloco A ok faz o print aí que eu vou apagar e vou avançar para o bloco B certo então vamos lá é passada essas doze semanas esses três meses de treino a gente avança para o bloco B o bloco B é um bloco que pode ter de quatro a oito semanas ok no bloco B a gente vai basicamente fazer esforços de transferência específica específica em alta intensidade e além desses esforços de transferência específica em alta intensidade é esforços que envolvem coordenação e técnica desportiva com grande velocidade então nesse cenário aqui nessa fase a gente basicamente faz por exemplo treinamento complexo o atleta faz duas quatro séries de agachamento cargas muito pesadas descansa quatro seis às vezes até mais vinte minutos e aí entra em esforços de alta intensidade específicos por exemplo quatro cinco repetições uma queda e repete isso três quatro vezes isso foi um bloco uma série entre aspas isso é realizado três quatro séries num treino além disto a gente também tem os esforços de coordenação e técnica com grande velocidade é a hora que eu vou começar com o meu atleta realizar por exemplo dois golpes uma projeção levo o adversário pro solo faço uma passagem pra ganhar a posição e mobilizo ou finalizo aí eu volto recupero mesma coisa troca de pegada em alta intensidade projeção passagem de guarda imobiliza ou enfim finaliza isso se for luta óbvio se não for luta é onde a gente vai entrar é nas atividades dos jogos coletivos sejam eles mini jogos é jogos em espaços reduzidos é sempre focando a utilização do estímulo lá do bloco A para o bloco B e então nós chegamos ao tal do bloco C o bloco C é um bloco competitivo predominantemente porque não é indicado que o atleta entre em competições durante o bloco A por exemplo não é indicado que esse sujeito durante o bloco A participe de seletivas competitivas porque está sob um elevado estresse e a chance dele ter insucesso é muito alta então normalmente a gente preserva o atleta durante o bloco A para que a partir do bloco B ele possa competir então imagina que ele vai poder competir aí próximo de a partir do bloco B até chegar a 12 semanas no bloco C ou seja a gente tem 3 5 meses de competição eu passo 3 meses fazendo o bloco A por exemplo novembro dezembro e janeiro ou dezembro janeiro e fevereiro e aí eu tenho 8 eu tenho 8 semanas de bloco B mais 12 semanas de bloco C 5 meses com elevada possibilidade de intervenção competitiva no bloco C como eu disse anteriormente a gente vai explorar o efeito posterior duradouro do treinamento certo um aperfeiçoamento técnico tático ou seja é aqui que a gente vai aperfeiçoar o elemento técnico tático do nosso atleta combinações golpes preferidos as jogadas nos times de maior impacto enfim e eu vou manter os níveis de força realizando os exercícios de força normalmente uma sessão a cada duas semanas apenas é entre uma sessão a cada semana e uma sessão a cada duas semanas esses exercícios em alta intensidade e baixíssimo e baixíssimo volume ok esse é o bloco C e aí a gente tem um exemplo da periodização em blocos nesse caso as cargas concentradas de força mas como eu falei a gente pode fazer carga concentrada aeróbia carga concentrada de resistência é o termo correto dependendo da modalidade por exemplo com ciclistas é muito comum carga concentrada de resistência mas isso é papo para uma próxima live beleza eu agradeço a atenção espero que vocês tenham aprendido mais e gostado desculpe da indelicadeza de algumas pessoas aí mas faz parte de um modelo democrático de convívio tudo bem um abraço do Fabrício e até a próxima live